Alta resistência de membranas. Por que e para que? Bom, nós sabemos que a membrana plasmática, ela corresponde ao principal envoltório da célula. Então, o principal revestimento é toda célula contém membrana. Porém, ela tem uma característica que chama bastante atenção, que é sua alta resistência elétrica. Então, veremos por que e para que essa alta resistência. A que se deve a alta resistência elétrica da membrana plasmática? Essa alta resistência se deve a nada mais, nada menos, que é a presença de fosfolipídeos. O fosfolipídeo é uma molécula de natureza orgânica que apresenta uma região superior, uma região, na verdade, uma extremidade com um grupo fosfato, um íon fosfato. Portanto, como se trata de um íon, tem carga elétrica, essa região fica polarizada. Então, o fosfolipídeo tem uma região polar e uma cauda formada por átomos de carbono encadeados, formando cadeias carbônicas, que caracterizam sua região apolar. No caso, devido à presença de uma região polar e uma região apolar, o fosfolipídeo apresenta uma natureza que nós conhecemos como anfipática ou anfifílica. Inclusive, já caiu em provas até hoje do Enem a natureza anfifílica ou anfipática do fosfolipídeo. O que quer dizer isso? Quer dizer que a molécula, quando tem uma natureza anfipática ou anfifílica, ela consegue interagir tanto com compostos de natureza polar, bem como com compostos de natureza apolar. Ok, mas o que essa alta resistência elétrica da membrana devido aos fosfolipídeos tem a ver com a célula? Bom, nós sabemos que a célula tem seu metabolismo, seu conjunto de reações, e esse conjunto de reações químicas, ele pode viabilizar a ocorrência de determinadas funções celulares. E o que vai ligar ou desligar essas funções? Ativar ou inativar essas funções celulares? Boa parte das funções celulares são ativadas ou medidas por reações de fosfolilações. Ou seja, você pode fosfolilar, adicionar fosfato a um composto para ativar uma determinada via metabólica, uma determinada molécula. Ou você pode simplesmente remover esse fosfato. O fosfato é adicionado, na maioria das vezes, por um tipo de enzima chamada quinase ou sinase. As quinases ou sinases são enzimas que adicionam fosfatos a determinados compostos. E as fosfatases são aquelas enzimas que quebram ligações entre o fosfato e algum outro tipo de composto, separando o fosfato e o composto. E é aí que a gente entra no nosso exemplo para entendermos melhor o porquê da alta resistência elétrica de membranas. A grande dica para entendermos essa pequena aula é que todas as membranas celulares, a membrana plasmática em especial, ela é impermeável a compostos eletricamente carregados. Ou seja, compostos dotados de carne elétrica, eles não conseguem atravessar membranas sozinhos. Eles só conseguem passar através de transportadores específicos, canais, mas sozinhos, devido à alta resistência elétrica de membranas, eles não conseguem passar. E isso aí passou a ser utilizado como um mecanismo evolutivo importante para a célula. Um exemplo interessante é no que diz respeito à utilização de glicose pela célula. Vejamos, imagine que a concentração de glicose fora da célula está bastante elevada. Uma vez que essa concentração está elevada, é natural que ocorra o quê? Diálise, difusão de soluto do meio extracelular para o meio intracelular. Essa glicose vai entrar na célula com a ajuda de transportadores. No caso, existem transportadores específicos para a glicose. E a partir do momento que a glicose está adentrando a célula, se isso ocorre em forma contínua, apesar de dentro da célula termos uma concentração menor, essa concentração pode aumentar. No entanto, vamos encarar a situação de que a célula está realmente precisando de glicose em seu interior. Logo, é de cheia de importância que essa glicose se mantenha dentro da célula e não saia. No caso, se a concentração de glicose dentro da célula passa a se elevar, caso ela, de menor, passasse a ser maior, que no lado externo, essa glicose tenderia a facilmente retornar para o meio extracelular. O que não seria bom, haja visto que a célula está precisando da glicose. Então, qual é o mecanismo que a célula encontra para tentar aprisionar essa glicose? Adiciona um composto com carga, com a ajuda de uma enzima chamada exoquinase ou glincoquinase. Veja bem, são quinases, são enzimas que acrescentam fosfato ao longo composto. Em outra aula, em outro momento, trabalharemos as funções da exoquinase e da glincoquinase. São enzimas que escolhem o mesmo substrato que a glicose, porém em processos de diferença. Então, vejam bem, a partir do momento que a glicose, ela tem a incorporação de um fosfato no carbono 6, torna-se glicose 6-fosfato, e a glicose agora fosforilada, ou seja, com uma partícula dotada de carga elétrica, ela não consegue sair da célula, a não ser que essa ligação entre hélio e fosfato seja quebrada. Então, nesse caso, temos aí um processo no qual a fosforulação é extremamente importante, e isso se deve à alta resistência elétrica de membranas. Essas aulas iniciais, elas servem exatamente para nos dar noções básicas a respeito de alguns conteúdos de biologia que posteriormente passarem os amigos a aprofundar um pouco mais. Valeu!